Música É isso, estou agora aqui na Plaste Real, veja lá, Plaste Real, eu quero dizer para você algo especial, eu tenho um carinho imenso por essa empresa, é uma empresa que eu já conheço há muitos anos, quando eu falo muitos anos, são mais de 20 anos que eu conheço toda a estrutura dessa empresa, da época ela era lá na Floresta de Abril, até chegar onde ela está hoje, e essa empresa ela trabalhava com algum tipo de material de intrusão, materiais específicos, e hoje eu quero chamar aqui o Vick, ele vai contar para nós como que eles chegaram aqui nessa feira, onde ele está fornecendo outro tipo de material para grande formato, então vem comigo aqui, vou chamar o Vick, tudo bem Vick? Tudo bom. Onde você está, irmão? Bem, graças a Deus e você. Que prazer estar com vocês aqui, eu que acompanho a história de vocês há muitos anos, há mais de 20 anos, acompanho a história de vocês aqui. E quando eu conheci vocês, vocês trabalhavam, vocês fabricavam PU, lá na Floresta de Abril, que história, hein? Teflon e PU. Teflon e PU, há 40 anos. 40 anos atrás. São irmãos, né? Sim. É um grupo de irmãos que estavam lá na Floresta de Abril, contando um pouco da história, de como começou. E hoje, o negócio cresceu, vocês saíram da Floresta, foram lá para Tiradentes? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. E agora lá no Tremembé. Mostra aqui, pega aqui. Olha o tamanho. São quantos metros de galpão? Galpão 18 mil, mas o terreno 35 mil metros quadrados. 35 mil metros de terreno e 18 mil metros de galpão. De galpão. Maior estoque da América Latina hoje. Maior estoque da América Latina. E eu tive o prazer de estar lá. Olha que eu tive altos momentos lá com o pessoal. E aí eu chego aqui, que alegria poder cobrir vocês aqui. O prazer é nosso. Fala um pouco do material que você tem aqui para a Futuri Print, para grandes mídios, mídios digital, grandes formatos. É, falar um pouquinho da Plastihel, né, que para você não é novidade, mas para quem não conhece, empresa de 40 anos no mercado, nosso core business sempre foi o plástico industrial, o plástico de engenharia, né, e aí de 5, 6 anos para cá a gente começou a entender a necessidade do mercado, enfim, e aí de 6 anos para cá a gente começou a entender a necessidade do mercado de comunicação visual, né, a gente viu essa oportunidade e esse horizonte gigantesco para a gente poder aproveitar. E com a penetração que a Plastihel tem no mercado, a força de importação, a gente decidiu navegar esses mares e já é o segundo ano consecutivo que a gente está aqui na Futuri Print, fornecendo aí, né, soluções também para a parte de construção civil, de comunicação visual, com ACM, acrílico, policarbonato, linha adesiva, uma linha bem completa, né, a Plastihel hoje possui alguns segmentos de atuação e a parte de comunicação visual vem ganhando força a cada ano que vem passando, graças a Deus. Muito bom, e me diga uma coisa, qual é o principal produto que você tem hoje para comunicação visual, o pessoal que está enxergando agora a Plastihel que vem com tudo aí nesse mercado brasileiro? Uma empresa brasileira, além de fabricar, é importadora ainda. Isso aí, isso aí. Bom, cara, na verdade assim, toda a linha da comunicação visual a gente tem em estoque, a gente é muito forte no PVC expandido, no acrílico e o nosso carro-chefe é o policarbonato, né, hoje a gente consegue comercializar aí cerca de 90, 100 toneladas mil de policarbonato. Quantas toneladas? Aproximadamente 100 toneladas de policarbonato, isso tanto para a indústria quanto para a parte de construção civil, né, então é um material que engloba muito, o próprio ACM, que a gente vem ganhando força também, é o segundo produto que a gente mais comercializa hoje, né. O nosso forte é a distribuição, então as grandes revendas vêm até a gente, né, a gente fornece para todo o território nacional, abastecendo essas pequenas distribuidoras com preço, qualidade, serviço aí, né, de alta qualidade. A Plastihel hoje é uma empresa ISO 9001, importante citar isso, né, lá quando você começou com a gente, tinha 12, 13 funcionários, empresa de 230, processuada, né, é outro patamar, né, então acho que hoje a gente tem um portfólio bem completo para atender todo o mercado, a necessidade que o mercado, que hoje é difícil, né, cara, é cada vez mais competitivo, a gente tem que ficar brigando por miodezas, mas graças a Deus a gente está bem destacado aí e posicionado nesse desafio. Eu tenho algumas histórias que eu quero contar, mas eu quero fazer uma enquete, que eu quero contar essas histórias, no dia que eu for lá na fábrica fazer o pé no chão, eu quero fazer um pé de, um chão de fábrica, perdão, corta aí depois, viu, câmera? Não. Eu quero fazer um chão de fábrica com vocês, eu quero rodar lá, mas eu quero combinar algumas pessoas, é surpresa, não vou falar quem é, surpresa, mas eu quero fazer algo diferente, vamos fazer lá um podcast lá com vocês lá e vamos falar um pouquinho mais sobre a flat real, mas é isso, Vi, obrigado pela sua presença aqui conosco, aqui, por nos receber aqui com tanto amor, tanto carinho e top, então? É um prazer, estou te esperando lá. É isso? Tá bom. Vem conosco, chão de fábrica com você no Shopping das Impressoras, a original, vem!